Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de CK3. Pessoal, vamos lá então continuar nossa saga, né? Então, eu tô recuperando minhas tropas, né? A gente ainda tem duzentas e poucas. Demorar um pouco aí pra gente poder, né? Ter soldados pra fazer alguma coisa. Então, por enquanto, a gente vai sentar a bunda aqui e aguardar. A minha futura esposa aí já tá com 14 anos de idade. Logo, logo a gente vai começar a tentar fazer uns fios aí com clãs no reino da Inglaterra. Cara, se tudo der certo, a gente vai ter que virar o rei de Portugal, França e Inglaterra ao mesmo tempo. De uma vez só. Vamos ver. Ou, dependendo de como for o timing aí, talvez Inglaterra fique pra depois. Mas, assim, vamos ver se vai dar certo. O King Garcia declarou guerra no King Sancho. Provavelmente pela Clay no trono, é isso? King Sancho do trono, né? Clay no kingdom de castigo. Tá, então ele tá querendo pegar castela, vai ficar Galicia e castela. Depois eu acho que ele comeria leão também, certo? Ele vai chamar, eu acho que ele vai chamar a França. É, rapaz. Se ele for chamar a França, 4 mil soldados. Tchau, castela. Muitos tchau. Mas, por enquanto, deixa eu ver. Por enquanto tá suave, né? Tem mil e pouco. Defensores tem 200. Nossa! Já Elvis. Esperou o momento que ele tá fraco. É, tipo eu agora, né? Se eu invento a caça agora, ainda bem que eu estou abaixo de alguém pra me defender. Eu vou fazer uma peregrinagem. Vamos ver se eu junto aqui o negócio. O mais longe que tiver. Jerusalém. Vai, vamos pra Jerusalém. Tirar o peregrino. E outra coisa. Fazer a facção, posso criar? Criar uma facção por um claimante. O rei de leão. Não, o leão perdeu, né? O título. Não dá. Vamos. Rei de castela. Zamora. Eu não tenho mais ninguém. Só tenho o cara que tem, né? Ele de castile. Bom. Whatever. Não vou criar facção nenhuma. Porque seria até útil, né? Unificar todos os reinos que aí vão poder expandir por dentro. Aparentemente tá dando um quebra-pau. A qualidade das tropas deles é melhor e eu acho que eles estão uma defensiva. Talvez eles ganhem. Tá. A gente passou por uma cidade. E aí tem um cara aqui, né? Tipo aqueles caras pregando no meio. Ah, o fim do mundo e tal. Eu vou falar. Este homem não é um padre. Acalme-o. Acalme não, né? Manda ele embora. Tá, eu vou fazer isso aqui porque eu quero o Paet. Deixa o cara aí. Deve ser, sei lá, alguma heresia, alguma coisa. É, falei. Ele tinha mais gente, mas ele atacou com menos qualidade na floresta. Perdeu. Perdeu. Rapaz. É, leão tá. Simpatia por heréges por 10 anos. Eu quero isso? Não. Desdém por heréges. Mais tropas. É isso que eu quero. Reforcem mais rápido minhas tropas. 600 aí, tá quase. Daqui a pouco a gente faz um ataque, né? Mas tem que esperar elas recuperarem, senão não tem jeito. As minhas catapultas já estão prontas aí pra zoeira. Ih, deixa eu ver. Posso criar o Ducá de Coimbra? Deixei ele lá. Eu andei. Uh, rapaz. 875. Virei peregrino. Uou. Caraca. Fechou. Tô com uma puta devoção. E eu quero requisitar uma Clem no Reino da França. Dá. Tem uma Clem pressionada no Reino da França. Ou seja, eu posso pegar a qualquer momento e falar, sou eu. Eu acho que ela até passa pro filho, né? Porque é uma Clem pressionada. Certo. Beleza. Temos uma Clem no Reino da França. Agora, com calma, né? A gente pode fazer alguma cenarinha aí. Mas, por enquanto, interessante. É bom voltar pra casa. Tá. Antes de eu fazer isso, eu acho interessante aproveitar. Porque, assim, quando eu pegar ali, os vassalos não vão ficar muito felizes, né? Eu vou ter que fazer um... Sei lá. Lutar contra umas guerras civis e tal. Eu vou precisar de ajuda, possivelmente. Eles vão tentar me tirar do Reino da França. Então, eu vou ficar mais com calma. Tá. O Duque... Munster, Clem de Connacht. É, vai lá. Chama aí. Vai se matando. Boa sorte com esse negócio. Você vai... Nós somos defensores? Aparentemente, sim. Connacht vai pro pau. Hum. Ali é o quê? Que terra aqui? Pântano. Wetlands. Sim. Nunca vi. O quê que tem um de Wetlands? É... É um castelo aqui, ó. Kettlelands. Zero três de grana. É faz... Ah, tá. Isso aqui é fazenda de Wetlands. Cara, que bagulho horrível. Coisa feia. Tá. Terrinha feia do caramba. Ok. Bom, o importante é... Eu poderia declarar a guerra para pegar a França inteira, porque o Papa disse que sim. Então, tá certo. E o Papa disse que pode, né? Quem sou eu pra dizer que não pode? Ele já tá em guerra com a Inglaterra, é isso? A Inglaterra tá... Tá quedando com o Nárcio. Ah, estamos de lados opostos, pelo visto. Ahn... Espera aí. Estamos de lados opostos? Sim. É, boa sorte aí com esse negócio. Apesar que eu poderia até sequestrar alguém ali do N. Isso não quebrou o noivado não, né? Espero que não. Agora que meus... Ah, o meu saco. Quebrou o meu noivado. Não, espera aí. Sou eu que tô casando. Tô viajando. Tá. Quebrou não. 15 anos, perfeito. Tá. É, boa sorte aí, Konash. Meu casamento foi pro pau. Girl. E Dublin. O Konash era... Levado com você. Era o espertinho. Ó, é interessante, né? Eu posso usar essas clãs aí que vão ser criadas. Pra eventualmente tomar de volta, né? E colocar um duque lá, meu, alguma coisa do tipo. Por enquanto, boa sorte. Tá. O meu Spamaster tá falando que não tá acontecendo nada na corte do rei da França. Eu acho meio esquisito isso. Porque, bom, ele tá pra morrer, né? Mas ele pegou o Great Pox. Alguém traiu alguém aí. Possivelmente, né? Provavelmente. Pra ter gerado esse negócio. Então, né? Tá esquisito essa história aí. Deixa eu ver. Mil e poucos soldados. Aqui nós temos 400. Eu poderia declarar essa guerra pra pegar a última terrinha dele. Então, minha claim do avassamento inferior. Vai. Vamos mover meu Rally Point lá pra cima. Vamos. E sobe as tropas. Certo. Na defesa, eles estão melhores. A qualidade deles é maior também. Não vou colocar o C, meu tio. Marechal. E Marechal. 10 anos. Tem uma skill boa. Vai lá, Cavaleiro. Cavaleiro. É, eles têm construções defensivas e tal. Mas pode ser que eles ganhem. Vamos ver. Os cavaleiros foram feridos. Errou. É, foi um blitz ali em cima. Quando eu acho que já foi pro saco. Normal. Caramba, eles estão... Que tão. Mas faltou o número. Pá. Tá, um aliado foi morto. Esse cara é um Zé. Vamos ver. Aproveitando que eu tenho bastante prestígio. Deixa eu ver como tá a corte. Tem guests. Tem uma claim útil. Onde que é sua claim? Bom, é mulher. Não posso usar. Droga. Meu knight. Ele pode ir embora. Por que ele pode ir embora? Ele pode ir embora. Vai ficar se eu der um... Um... Um trabalho pra ele. Tipo, Cavaleiro. Mas ele é Cavaleiro. Zero? De proeza. Mas ele é um Cavaleiro. Pra você ver o nível que tamo os Cavaleiros já. Vamos chamar uns Cavaleiros aí pra ver se eles vêm. Aparentemente, ó. Já quebrou o murinho. Então tem um pequeno furo na muralha. Daria pra entrar, mas... Não vamos se matar. Passos construídos em Porto. Boa. Fala nisso. Militare. Quatro. Como é que tá o controle das coisas? É, podia tá melhor em Porto, hein? Tá bem melhor. Constância Normandia. E agora eu. Estamos casados. Mas quem sabe não rola aí. Rolância. Deixa eu ver. Seduce. 95. Vou ficar meio estressado, mas tá bom. E celebração de casamento. Dinheiro ou... Não, prestígio eu definitivamente não preciso. Meu estresse. Crítico. Ok. Vamos fazer um banquete. Vamos fazer uma caçada. Baratinho. Já baixo bastante meu estresse. Deixa eu ver aqui. Facções também. Decisões. Tá Climantes. É até isso. Vai. Pera, 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 pera. Eu não tenho gente pra terminar o cerco. É isso mesmo? Deixa eu ver. A gente caçou o bagulho. Hum. Nunca vi algo tão... Né? Uma coisa assim. Aí eu posso fazer uma esplêndida... Tipo, um manto esplêndido. Todo mundo que é arrogante não vai gostar. Quem tá, né? Se controlando muito não vai gostar. O resto vai gostar. Interessante também. Arrogância me dando coisa. Um troféu ou hunting trophy de 10 anos. 0,5 por mês. É bastante prestígio, né? Vai combar com as minhas habilidades. Que dão um porcentagem e tal. Acho que é uma boa. Cara, eu posso levantar mais tropa? Mais 6 basicamente, né? Todos os soldados. Leves, 1.600. Minha tira, mais 10 cavaleiros e tal. Teoreira pra vir mais. Mas eu não tô vendo esses mais aí, não. Vem um cara. E não é suficiente. Lá em cima tem... 100... 100 soldados. Deixa eu ver aqui. Monterrey. Tem a guarnição. Não tem soldado subscêndico. 341. D. 450. Pera. Atrás, isso aqui é o progresso. A guarnição é 862. Será que esses dois aqui vão ser de vez que faltam? Venham, cavaleiros. Preciso de você. Ai, droga. Tomou um atrito. Vamos pra casa. É. Pega isso aí, hein? Vamos lá e dá um pão naqueles caras, então. Verde. Vai atrás deles. Fazer o que, né? Ó, tá subindo aí. Castelo nas montanhas. Desgrama. E aí? Faz aqui. Opinião do Clero. Fazer o que? Eu vou controlar esse negócio. Vamos dar um pau nesses caras aí. Estão fugindo. E não vai achar mais nada, né? Ele desistiu. Tá. Pegamos eles no aberto. Boa. Nosso cavaleiro foi ferido. Acontece. Beleza. 9999. Tá. De andar nas minhas telas eles conseguiram reforçar um pouco. Então agora a gente pode, eu acho que, voltar ali. E é isso. Inclusive minha parte aqui tá boa pra fazer uma Holy War, hein? Antes de eu, né, virar um reino e tal. Chamar a Inglaterra e falar. Oi, Inglaterra. Vamos começar a fazer umas Holy War aqui. Agora eu posso fazer um Holy War por docado, né? Pra quem não sabe, né? O sistema de Holy War, enquanto eles vão invazilar, vou mostrar. Ele já mudou, né? Bastante. Então você não pode fazer totalmente destravado. Ah, não vai dar pra mostrar agora. Enfim. Tem os níveis de fé. Eu estava no nível 1. Agora eu tô no nível 2, que é feitifo. Tô indo pro nível 3, que é servo devoto. E aí tem o nível 4 e o 5. Bom, abaixo do nível 2, que é esse que eu tô agora, o que você pode fazer de Holy War? Você pode fazer Holy War por um condado. Como vocês sabem, o condado é tipo Porto ou Braganza e tudo mais. Beleza. Aí como que você faz pra pegar um condado inteiro? Tem que estar no nível 2 e obviamente pagar o custo de fé da declaração de guerra. Aí beleza. Você vai lá. Nossa, tá morrendo gente ali. Aí beleza. Você tá lá e pode fazer o negócio. Se você quiser pegar o reino inteiro, né? Por exemplo, isso aqui quase que inteiro. Como é que você faz? Você tem que estar no nível 4 de fé, que é o que vem depois que esse aqui tá, né? Então os níveis você vai ganhando ao longo da vida, né? Então quanto mais Pite você vai farmando, você vai ganhando nível de fé. Também tem o nível aqui também de prestígio e tudo mais. E aí você vai subindo lá o seu nível tal. No nível 4 você pode pegar um reino inteiro. Só que essa última Holy War do nível 4 você pode fazer uma vez na vida. Que engolir um reino inteiro porque é muito OP, muito forte. As outras Holy Wars você pode fazer enquanto tiver, né? Devoção. Pite, devoção, whatever. Então, é. Agora que a gente tá nível 2, né? Graças a nossa grande... Qual que é o nome do negócio? Peregrinagem. Então agora a gente poderia fazer uma Holy War pra pegar um Ducadão, né? Então seriam umas 4, 5 tesos, né? Uns 4, 5 undados de uma vez só. O que seria muito bom, né? A gente praticamente vai dobrar de tamanho. Depois eu pego o último lá e já vai ser o suficiente pra fazer o reino de Portugal. Tendo esse Ducado inteiro e esse Ducadinho aqui, já são as tesas necessárias pra criação de Portugal, tá vendo? Tá faltando aqui, ó. Beija e Algarve. São os Ducados que me faltam. Aqui, ó. Beija, Algarve. Então a gente faz isso aqui e pode fazer Portugal. Além disso, né? Então eu não sei se tem algum problema. Eu já ser rei, né? E aí fala, ah, você já é rei. Você não pode fazer o reino de Portugal. Fala, ah, ô, droga. Eu tenho medo que isso aconteça. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essas guerras. Eu não vou criar o reino de Portugal. Aí depois eu vou pegar a independência. Eu vou criar o reino de Portugal, certo? E aí ao mesmo tempo que eu crio o reino de Portugal, eu vou lá e vou declarar a guerra na França pra pegar minha Clem na França. E aí eu vou torcer pra minha esposa ter o filho com a Clem na Inglaterra e na próxima geração. A gente vai lá e pega a Inglaterra também. E basicamente a gente vira o rei de meia Europa. Eu acho que é justo. É bom. Vamos pegar aqui e forçar a demanda. Nosso Cid ali terminou. Boa. E é isso. Então o Monterrey é meu. Boa. Monterrey, cara. Eu não tenho nada aqui, né? Meio que uma pedra com defesa. Monterrey. Eu tenho aquele meu tio que tá sempre ali, né? Fazendo nada. Deixa eu ver. Grande tio. Cadê meu tio? Tá aqui. Tem esse filheirudeiro. É isso. Tio. Vem cá, meu amigo. Eu acho que se você tiver terra, sua fertilidade aumenta um pouco. Você não tá dando coro, não. Monterrey. Pega aí uma terra bem... Bem meia. Vou ganhar estresse porque você é ambicioso, né? Tá. Ele vai virar tal. Ok. Ele realmente é ambicioso. Não gosta de dar terra. Faz sentido. Eu também não gosto. Desbandar o exército. Beleza. Podem ir pra casa. Monterrey aí é nossa. Vamos ver se você vai ter fio agora. Certo. A esposa. Homossexual e casta. Eu acho que a fertilidade dela vai ser bem alta. Bom, vamos ver, né? Se agora ele consegue fazer uns fios e tal. Ele tem 58 anos. Com uma saúde boa. Ele tá se sentindo bem. Tem chance. Vamos ver se ele expande. Eu quero fazer o máximo de galhos aí da nossa dinastia, né? De outras famílias sendo criadas e tal, né? Dentro da dinastia. Porque cada pessoa na dinastia vai ajudar a progredir aqui pra nossa experienciazinha aqui de renome, né? Pra gente pegar as habilidades para a dinastia inteira. Ransom. O que Harald quer pagar por esse cara? Leva aí. Posso pedir dinheiro pro Papa também, mas... Deixa quieto. Vamos ver. Se eu fosse atacar aqui duas mil tropas de defesa, declarar guerra, ele tem aliados? Não. Ó, tá vendo? Holy War por Kingdom, como eu falei, né? A gente pode pegar o reino inteiro. A primeira do Condadinho, né? Aquela que eu posso fazer aqui é legal. Já engole o ducado inteiro de beija que eu tô querendo. Então seria bem interessante. Ele é vastamente inferior. Só que as pessoas da mesma fé que estão em volta dele podem entrar na guerra pra defender, né? Porque é uma guerra santa, é uma guerra religiosa. Tá, meu amiguinho inglaterrano, ele não tá nem aí. Não tá fazendo nada, né? Então ele tá desocupado. Vamos ocupar ele. Ducado. Holy War for a Dutch! Duas mil tropas provavelmente vão voar na minha jugular aqui na minha capital. Eu tenho como defender duas mil tropas na minha capital? Definitivamente não. Eu acho que eu deveria aguardar um pouco, viu? Eu vou atacar lá embaixo. Duas mil também. Você tá ocupado? Não. Ele vai juntar o exército e vai vir na minha jugular quase que instantaneamente. Antes, acho que da Inglaterra chegar. E eu precisaria ter alguma coisa pra me defender disso. Ou mudar minha capital, né? Sair de porto. Pra onde eu poderia ir? Bragança ali seria mais protegido. Com certeza vai ter que pegar aqui e depois pegar ali. Ou vai, deixa eu ver, castelo branco. Castelo branco não é ruim. Proé que tá do lado dos caras. Provavelmente eu vou pra Bragança, então. É, Bragança me parece ser um lugar bom de ficar. É, Bragança me parece ser um lugar bom de ficar. É mais... Um pouco mais seguro, né? Certo. Vamos lá, então. Entra aqui. Move capital. Eu não sei se eu posso fazer várias mudanças. Deixa eu ver. Como as construções podem ficar... Não, velho. Whatever. Então, vamos lá em Bragança. E... Tem... Tá. É um pouco mais chato dele entrar, né? Então, se ele tentar atravessar sem pegar os condados e baronados aqui na praia... O que vai acontecer? Ele vai tomar um pouco de atrito. Vai perder algumas tropas e tal. Fora que o bônus defensivo na montanha existe, né? Então, se o cara tá me atacando na montanha, a gente pode entrar, atacar o exército que tá me atacando na montanha. E como isso aqui é o meu baronado, né? O meu castelo. Eu pego a defensiva como se eu estivesse sendo atacado na montanha. E não ele, né? Porque é a minha terra. Então, é bem interessante. Deixa eu ver. Recrutar aqui alguma tropa de gente. Fazer os cabaleiros, que são unidades especiais feitas aí pra gente poder, né? Usar o... É, eles são cavaleiros que podem ser usados em rios, né? Então, em rios eles têm mais defesa. Então, são unidades que... Normalmente, cavalarias leves e tal, elas não lutam bem em rios, tá vendo? Menos 5 de dano. Esse aqui não tem esse menos 5 e tem 10 de defesa. Então, eles são bons nos rios. Montanha já exagero, né? Menos 10 em montanha. O cavaleiro leve normal também, menos 10. Então, é parecido. Mas, assim, no morrinho ele até funciona. Então, é uma tropa cultural aqui dessa região. Vamos pegar aqui. 1, 2 de tamanho de cabaleiros. Vai usar eles aí pela defesa. Vamos deixar preencher aqui a nossa troca, né? 5 de 200. Deixa eles juntando aí. Vai juntar também um pouco mais de leves. E é isso. Inclusive, estou com uma boa relação com o meu padre. Está me dando 1.7. Ai, meu saco. Tejur War for Eldon de Cumberland. Tamo junto. Estou conhecido pela dedicação da minha fé. Tá. O próximo parágono da virtude. Ou era esse já? O próximo, né? Sim, o próximo. Não posso fazer isso ainda aqui. Tá? Bom, tem que esperar, então, a Inglaterra terminar essa guerra. Porque, senão... Senão, ele não vai descer aqui. Ele vai estar ocupado demais para fazer isso. E aí, o rei da França? Como é que você está também? Está bem, né? Bem mal. Ah, merda. Ah, e aí? Você vai rolar esses fios? Não vai rolar esses fios? Como é que vai fazer? Espero que você não morra. Olha só. Na minha sedução da esposa, que já está em 95% de chance, eu acho que não precisa de mais bônus, eu poderia pegar... pedir ajuda para a mãe dela, que ela tem uma boa ligação com a mãe. Ou eu pago aqui dinheiro para ela. Ou eu não preciso, né? No caso, não precisa, porque eu acho que a gente já está com 95% de chance. Então, né? Para quê? Hum... Já está vendo? Eu acho que só progrediria um pouco mais rápido, né? Para ter filho e tal. Mas, assim, vai seduzindo e vai rolando, né? O problema é que meu cara é casto. Esse negócio de casto... É meio ruim. Deixa eu ver... Fazer um banquete. Então, banquete aqui, tirar o estresse. Acho que é uma boa ideia. Vai lá. Chama. Welcome, meus amigos. Pronto. Porque estou muito perto ali do limite, né? Cada 100 pontos é um nível a mais de estresse. E aí, cada nível, mais zoeira. A Nuno tem... Um rapaz. Peguei estresse. Minha filha teve um caso com... Sou casto, velho. Eu fico muito estressado por causa disso. Droga. Ah, não acredito. Estourou o estresse. Aí. O que eu posso fazer? Eu posso virar bêbado. Bebum. Ah... Eu posso me bater. Me ferir todo. Vou tentar me segurar. Vou ganhar ainda mais estresse. A gente vai tentar reduzir essa porcaria aí. Certo. Rivalidade com o maior Gomes. Vamos tentar formar rivalidade. Quanto mais rivais eu tiver, melhor. Relationships. Rivais. Porque aí, se o Rival morre, eu perco o estresse. Deixa eu ver. Household Air Force. Arrogante. Tá. Eu fiz um ótimo trabalho, né? E aí? Minha filha não vai gostar, né? Porque ela ajudou a fazer o banquete. Eu falei, é, eu sou foda. Até a próxima vez. É arrogância, né? Minha glória é conhecida por todo mundo. Legal. Mas e o meu estresse? Alguém conhece o meu estresse? Como é que bate esse negócio? Comissão Epic. A gente paga prestígio e, possivelmente, renome. Então, eu pago ouro por prestígio e, possivelmente, renome. Hum. Quanto que eu pago? Cinquentinha dá 150. Comissão de Epic. Mas, caramba, é muito prestígio que ganha. Mas, tá foda. Posso fazer outra caçada em 82. Peregrinagem em 90. É, eu não tenho muitas alternativas aqui pra subir, né? O meu, quer dizer, pra baixar meu estresse agora. A gente, eu acho que já fez tudo que dava. Eu não acredito. Estresse. Não. Não. Caramba, que hora pra dar essa subidinha no final. O que vocês querem agora? Dublín, Clang, Irland, não sei o quê. Tamo junto. É, aparentemente, isso aqui eu realmente não vou precisar meter o dedo. Tá, e a Inglaterra tá ganhando a guerra deles, né? Eles só estão perdendo o Warscore porque estão derpando aí com os exércitos. Mas, sim, eles estão ganhando até que fácil. Ainda a Suécia, inclusive, tá ajudando eles, né? Aparentemente, eles têm alguma aliança ali, alguma coisa do tipo. É, boa sorte, Suécias e tal. Eu já tô com quase 2k de exército, né? A gente conseguiu aqui uma bela quantidade. Eu acho que eu tô pronto pra fazer a guerra... Ai, meu saco. Quebrou de novo? Beija soltou. Oh! Tem que fazer uma guerra santa contra esses caras pra engolir o do cara de beija. Olha o War for a Dutch. Eles são inferiores e tal. Eles têm aliados. Tem mais 1.900. Eles são bem fracos, mas eles têm aliados. Tá. Espera aí. A Inglaterra fica livre. A gente vai ter que fazer uma guerra santa contra eles. Depois eu vou ter que fazer uma guerra santa contra esse aqui, ou a Fatsid. E aí o Abadid. A gente tem que fazer uma guerra santa ali. O que você quer? Você quer... Impaciente, Intercidful. Vamos tentar aprender. Ih, rapaz. Não funcionou muito bem minha sedução aqui. Caiu o poder do plot. Ih, rapaz. 80% ainda, né? Só me deu um filho. Só isso. A única coisa que eu quero. Ou 3, ou 15. Não sei mais. Filhos. Amalfi. Olha, aparentemente minha sedução deu certo de qualquer jeito, né? A gente pode virar Lover mesmo. Vamos virar Lover. E eu não vou... Porque eu não vou seduzir, né? Vou ficar seduzindo de novo porque já viu, né? Apesar que dá pra seduzir? Não. Lover você faz uma vez. Depois eles ficam fornicando ali. Fertilidade sobe. É isso. Então tá. Deixa de Lover aí. Por enquanto... Por enquanto... A única coisa que eu preciso é ter uns FI. Vamos ver se você me ajuda aí a baixar o Estrada de alguma forma. E tá fofo, viu? Será que a Epic aqui não ia baixar o Estrada de alguma forma? Vamos tentar. Então, Diego... Fala muito bem. Excepcional Epic. Pode vir excepcional, que dá mais bônus que o normal. Ou esse aqui. Tá. Quanto melhor a pessoa. Um servo qualquer. Eu perco dois. Hehehe. A chance de sair um negócio bom é bem baixa, né? Ou eu não escrevo uma Epic. Cara, eu gastei 50, agora eu tenho que gastar mais 100. É isso? É isso mesmo. É, vamos lá pedir dinheiro pro Papa, vai. Papa, me paga as contas aí, que eu não sei gerenciar nada. Valeu. Gastei um monte de Pite, mas eu tenho um monte de Pite ainda. Tá, eu vou focar em mim e no meu destino apenas. Ou na família. Aí eu fico mais estressado ainda, porque eu sou arrogante. Ou a gente vai ganhar uma Pite também. Vamos ganhar um pouco de Pite. Fale apenas a verdade. Nunca fiz essa interação. Vamos ver o que acontece. Aê, minha esposa está graúda? Boa. Boa, princesa Constância. Lá embaixo, vocês estão brigando com alguém? Não. Só estão esperando aí pra me dar um Kung Fu na jugular. Ô, rapaz. Aí, o orgulho da família. Meu Spymaster. Acabou de ler o negócio. Seu avô foi fascinante e tudo mais. Ele falou. Se nós deixarmos as pessoas saberem que você é... Tá. Não, é minha avó. Tá. E que eu sou tão argiloso quanto ela, né? Pode dar medo nas pessoas. Eu ganho Dread, histórias de intriga. Certo? E aí eu ganho níveis de intriga. Olha só. Ou eu falo da honra. É, fala aí. Fala aí que eu sou foda. Eu ganhei nível de intriga, né? Não é muito útil. Olha lá a experiência de intriga. Eu não vou upar nunca, mas... Eu sou foda. Tá. Falando nisso. Acabamos de upar aqui. O que mais? Converter fé vai ser mais rápido. Ou... É, vai lá. Converter a fé vai ser mais rápido. Beleza. Logo, logo a gente precisaria converter. E aí, Inglaterra? Você já terminou? Como é que tá? Aqui em Garcia está sendo atacado pelo Emir Muhammad. Certo. O Emir Muhammad é este cara? Sim. Ele provavelmente vai chamar esse cara aí. Se eu e meu rei da Galícia nos juntarmos aqui à nossa força, acho que a gente consegue repelir eles. Aí eu posso fazer um contra-ataque interessante. Eu vou... Deixa eu ver. Levantar as tropas aqui. Praise all. Será que eu consigo fazer uma... Deixa eu ver. Histórias divididas. Falar com os vassalos ou eu ganho dinheiro. Ah, eu pego uma grande volta. O que é isso aqui? As histórias. Dá a opinião dos vassalos. Não tem muito vassalo. Dá dinheiro aí. Dá hora esse negócio de pedir para fazer uma história. Tem vários eventinhos que você pode fazer. Bem legais. E o meu amigo da Galícia. Leonese Claim no Kingdom de Castile. Ah, peraí. Não é a minha guerra. É? É. O meu rei está declarando guerra em Leon. Leonese Claim on the Kingdom of Castile. Não. Leon atacou Castile. E nós entramos para defender eles. É isso? Ah, não, pô. É porque nós viramos Castile. Ah, entendi. Então teve aquela guerra pelo trono de Castile. O meu rei já venceu. Eu nem vi. Certo? E aí, agora ele está se defendendo do reino de Leon. Que ele também estava querendo pegar o reino de Castile. Entendi. Eu controlou o level de Count de Castelo Branco. Vai diminuir. O pai ganha opinião. A gente ganha mais Spite e tudo mais. Olha. Tá. Como é que eu estou aqui? Vai demorar para chegar no nível máximo. Mas não é uma impossibilidade. Interessante que, né? Aqui, ó. Tem os caras de Leon. Meu medo são os Emirs, não o Leon. Tá chegando, bicho. 3 mil soldados. Mano do céu. E agora, Zé? E agora, Zé? Eu ofereço para me juntar à guerra. Liberty War. Tá doido, velho? Veja um conquisto do Count de Castelo Branco. Me junto aí. Castelo Branco é nosso. Vamos mover isso aqui, peraí. Para cá. Levantar as tropas ali antes que eles botem alguém em cima. Certo? Levanta tudo. Certo. 1.800 soldados. Vamos ver o que vai dar. E aí, meu parente? Você teve, Fih? Não teve até agora. Tá grávida? Também não. Aprende comigo, meu celibato. Tá. 1.000 soldados. Tudo de elite. Teoria, eu posso. Vai lutar melhor. Vamos supor que eu fosse lá. Suicídio, né? Vamos sair daqui, então. Eles estão vindo atrás mesmo. Tá. Época da família. O que que deu? 150. É, tal. 200 ali de Pite, tal. Uma bela história que a gente recebeu. Ok. Estamos só na enrolation. Tá. O trabalho terminou. Ele precisa contar histórias, tal. Ele é um Scholar. Ele tem learning de 5. Ah, o style scheme chance mais 10. Personal scheme, tá. Ele é bom de fazer plots. Olha só que interessante. Eu preciso... Olha, eu poderia contratar ele pra ficar aqui. Que interessante, cara. O cara que ia me ajudar a fazer vários plots, tal. Fica ansioso. Daria um boom médico, até. Ah, deixa eu ver. Ele luta bem? Não, não luta. Quantos anos tem o meu bispo? 42. Pode ser que ele morra em um momento. Ah, vai. Eu não vou pagar agora. A gente tá no meio de uma guerra. Pode ser que eu precise dessa grana e tal. Vamos dar a voltinha. Vamos ficar correndo. Correndinho. Ele vai embarcar. Embarcando ele fica muito mais fraco, né? Como a gente bem sabe. E aí, talvez a gente consiga pegar a defensiva aqui. Tá falando que a gente poderia ganhar. Tá vendo? Chances são pau a pau. Ih, rapaz. Mirado Efesid. Planície. Mais uma fia. Caramba. Tá, o nome da mãe. Matilde. É ótimo. Aí, Matilde. Fica as virem. Aqui é uma planície. A gente poderia lutar. Ia ser pau a pau. Mas tá cheio de gente em volta pra ajudar, né? Fazer merda. Certo. Eu posso também ir direto, né? Pro coração deles. Caramba, véi. Que enroscado que você entrou, hein? Deixa eu dar uma olhada. Rapidão. Nossa. Você perdeu sua aliança com a França, né? Rei da França. Ah, o rei da França também morreu. Faz sentido. E agora esse molequinho. Nossa. Eu tô achando que eu vou perder Castelo Branco. E a gente vai ter que fazer outra Holy War pra pegar de volta. Será que tem chance? Eu não posso chamar a Inglaterra, não, né? Dream War. Request claim. Não, não posso chamar eles pra guerra porque a guerra não é minha. A guerra é contra o meu Lorde. E meu Lorde é muito bosta. Um grande puzzle isso aqui. Pra onde ir? Salve o herói. Tá vindo 3 mil soldados aqui de uma vez. O rei inimigo. O cara que declarou a guerra. É isso que interessa. Quem que declarou a guerra? Veja um conquist. Foi esse cara. Onde está ele? Ele tá ali. Se de alguma forma conseguisse bater nele, pegar ele de prisioneiro, seria ideal. O problema é, se a gente for pra lá, é morte certa. Tá vendo? Então, vamos... Deixa eu ver. Subir em castelo branco na defensiva do morro. Podia ser uma boa, mas vai vir 5 mil carinhas. Só tenho dois. Não vai segurar. Pensa se eu pego os filhos dele, alguma coisa do tipo. Deixa eu ver, dá a volta aqui. Vamos lá pra Lisboa. Dá o olézinho. E o outro vindo por cima. Aí ferrou. Pegar o selo branco. Teoria, a gente pode pegar a defensiva ali. Vamos ver se dá. Teoria, a gente poderia ganhar. Não, mas não seria fácil se a galera atrás aqui vai acabar com os esquemas todos. Certo. Não vai fazer ele fugir, né? Tem montanhas e tal. É, não tem o que fazer, pessoal. Se eu for pra lá, eu morro. Meio que literalmente. Então, vamos ter que sair daqui. Eu morro no morro. Tá chegando mais um cara hostil. Aí o cara tá indo pro mar. Boa. No mar ele vai ficar bem enfraquecido. Acontece a vantagem. A gente pode dar agora a volta. Eu acho que eu consigo. Vamos lá. Dos meus cavaleiros. Knight Holy Warrior vai dar... Peraí, esse aqui já tem 28. Luta muito bem. Martial skill 18. Tal, Tivory. Esse aqui, ele tem mais 10. Então, seria 25. Não, você ainda luta melhor. Pro incrível que pariu. E aí, eles estão voltando já? Eles foram e já estão voltando, né? E aí, eles não vão deixar eu pegar lá o negócio. Tá vendo? Então, vou mesmo. Pronto. Tomaram um atrito. Estão espalhando a roda. Em teoria, a gente poderia ganhar aqui. Porque tem uma galera aqui... Que desembarcou recentemente. Se eu fosse ali, seria pau a pau. Se eu fosse ali, pau a pau. Aqui, eu ganharia. Mas é 3, velho. Se fosse 1, 1, 1. Beleza. E eu não posso chamar os aliados pra guerra. Por causa desse imbecil... Desse meu rei. Caramba, meu rei. Agora você está me atrapalhando muito, hein, velho. Clean de leonose de castile. Cara, perde logo essa desgraça, essa guerra. Leão, pega logo esse negócio. Leão, vinha me ajudar. 1.700. Ia juntar os nossos exércitos. A gente ia dar um pau naqueles caras. Trega, corte. O que eu posso fazer? Uma médica competente. Não. Decisões. Bem, não. Facções. Contra o meu Lorde, criar a facção do Climante do rei... Deixa eu ver. Alfonso de Leão. Certo? Pelo reino de, sei lá, de castela. Certo. Ultimato. Tem 150% da força deles. É, poderia fazer isso, mas... Bom, whatever. Então. Com esses exércitos aí tudo em volta, fica difícil eu dar elastro salvável. Quantos exércitos tem atacando? Tem... Pio e pouco. Está quase dando o valor mínimo. Não vai dar. Eu vou lá me matar só. Peguei taxas adicionais, né? Meu rei, você é a coia mais inútil que existe. Você é isso aqui. Você não tem nada. Você não é nada. Certo. Aí eles estão pegando ali. Eles provavelmente vão começar a dar umas voltas. Vamos ver se eles vão para a água de novo. Eles estão indo para a água lá. Eles vão pegar uma puta desvantagem. Emir. É. Pega uma claim no count de castelo. Caramba. Estão fazendo claim. Os caras estão fazendo Hollywood e estão fazendo claim. Que coisa linda. Tá. Todo mundo vai embarcar. Isso aqui vai enfraquecer todos os exércitos, né? Mas ainda são 5 mil. E... Em teoria eu poderia contratar mercenário. Tem algum que eu consigo pagar? Não. 800. Um bônus e tal. Será que eu conseguiria ganhar? Não, né? Não tem como. É, eu vou perder. É só um condado. Foda-se. Depois eu vejo o que eu faço. Ele está indo lá para a capital do meu rei. A capital do meu rei é... Que terreno? É planície. Que bom. Tem alguma coisa que dá bônus para o defensor? Não, tem nada. É, pronto. Eles pegaram o objetivo de guerra e agora vão pegar a capital. Agora eu vou lá e vou tentar tirar o objetivo de guerra. E é isso. Nossa. A tropa dele lá chegou para morrer tudo. Ele literalmente não tem nada. Foi totalmente destruído. Tem um exército querendo voltar para defender ali embaixo. Vamos, vamos, vamos. Pega aí. Nós de novo. O que é isso aqui, rapaz? Dois malucos. Olha o Bey chegando com os irmãos falando. Ah, vamos lá. Vou fazer parte da coalizão. Galera, próximo vídeo. Então a gente vê aí se vai sobreviver a essa grande guerra. Essa grande guerra não. É uma pequena guerra. Mas para mim é muito grande. Eu poderia ter chamado o rei da Inglaterra, né? Se eu fosse independente. Como a guerra não é contra mim, sim contra o meu Lorde. Aí complica um pouco a situação. Já descobriu um segredo, é? Você é descrente ou você é sodomita? Hum. Meu cavaleiro. Hum. Deixa eu te chantagear. Vamos ver se eu ganho um gancho no C. Ih, rapaz. Não ganhei, não. Então... Pô, despejar que ele é mó bom. Ah, bom. Eu quero irritar muito ele? Eu não. Eu queria que ele ficasse na minha corte. Ok, não vou revelar o seu segredo. Inclusive, você pode casar com Ximena Nunes, de Amaya. Está precisando de quem é você. E vamos ver o que vai acontecer. Aparentemente, foram todos esses caras aqui do Sul que se juntaram para atacar juntos. Fazer essa miséria aí, essa bagaça. Fazer o quê, né? Liberty War. Mas ele é defendendo contra o Duque de Aquitânia. Aparentemente, a França vai explodir, é isso? É, a França vai explodir. Vai dar um trabalhinho aí para a gente restaurar depois a França. Mas, tá bom. Galera, até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!